Pois é, arquiteto, você sabe, o trabalho aqui é pesado demais, ele precisa comer. Olha, eu não quero saber, pode voltar pro trabalho, quem manda aqui sou eu. Pois é, mas ela costuma tratar vocês mal dessa maneira? Pior que sim, viu, sempre ela trata a gente dessa forma aí, mas não tem o que fazer, né, a gente precisa do trabalho pra sustentar a família. Pois é, cara, isso aí é desumano, e eu jurava que essa obra aqui tava em boas mãos, e olha como é que vocês são tratados aqui. Pois é, mas não tem o que fazer não, viu, o jeito é trabalhar mesmo, senão essa aqui faz pior com a gente, viu. Ah, entendi. Vamos trabalhar, cara. É, trabalhar, senão ela vem aqui e joga uma água em você também, né. Pior, hein. Nossa, olha a hora e o dono da obra não chegou, mas ele é um cara muito importante, deve estar resolvendo alguma coisa. E aí, Alisson? Fala, Kevin. Deixa eu te falar, cara, eu saí na pressa lá em casa hoje cedo, sabe, atrasado, eu acabei não trazendo nada pra comer, você acredita? Nossa, cara, pode ficar tranquilo, ó, que nós tem pouco aqui, mas nós divide com você. É sério que você vai dividir mesmo comigo? Sim, ó, segura aqui a tampinha. Nossa, cara, obrigado, viu. Você não sabe o quanto vai me ajudar, eu tô com uma fome, cara, comi nada hoje. Que isso, ó, a gente divide aqui. Nossa, obrigado, viu. Aí amanhã você traz um franguinho, ó, sei lá, pra recompensar nós aqui. Beleza, tá bom, tá bom, você não vai acabar, amanhã eu trago, trago aí pra nós. Obrigado, viu. Mas o que você acha que tá fazendo, hein? Senhora, a gente tá almoçando agora, é hora de almoço. Não, Alisson, você pode almoçar. Agora você pode voltar pro trabalho, porque você já gastou sua hora ali descansando mais cedo. Pode voltar pro trabalho pra compensar, viu? Mas, arquiteta, eu não comi nada o dia todo. E outra coisa, falta muitas horas pra acabar o trabalho aqui, se eu não comi eu não vou dar conta. Pois é, arquiteta, você sabe, o trabalho aqui é pesado demais, ele precisa comer. Olha, eu não quero saber, pode voltar pro trabalho, quem manda aqui sou eu. Senhora, já chega. Você também não precisa comer a ele dessa forma também, não, é? Olha, Alisson, pode ficar tranquilo, não quero prejudicar você. E, senhorita arquiteta, eu preciso comer alguma coisa, porque senão eu não vou conseguir trabalhar. Ah, você quer comer? Então come aí do chão agora. Vai, passa a língua aí. Senhora, você está falando sério? É isso mesmo que eu falei. Se você quiser comer, come aí do chão. Tudo bem, senhora, é você que manda. Eu vou comer do chão, então. Não, cara, não precisa fazer isso, não. Olha, fica tranquilo, não quero que você perca seu emprego, tá? Mas se ela mandou, eu vou obedecer naquela que manda. Já chega, Kev, você não vai fazer isso, não, ó. Olha, senhora, a gente é empregado seu, mas a gente não é escravo seu, não, viu? Ele não vai passar por essa humilhação, não. Eu humilho sim, enquanto eu quiser, porque quem manda aqui sou eu. E você não passa de um pedreiro de meia tigela. Pedreiro de meia tigela, né? É aí que você se engana. Você não sabe quem sou eu. Eu sou o Kevin Marques, eu sou o dono dessa obra, eu sou o dono da construtora. É o quê? Isso não pode ser verdade, isso é um absurdo. Ah, então você acha um absurdo, né? Se ainda tem dúvida, pergunta para o seu superior, Rafael Moreira, o engenheiro que está acima de você. Eu vim aqui hoje para ver como estava o andamento da minha obra, mas você me julgou, né, pelas minhas roupas, pela minha aparência. Você se acha superior porque tem o seu título de arquiteta, mas no fim você é desumana, que vive maltratando e humilhando aqui as pessoas e os funcionários da obra. Então por esse motivo eu peço que você pegue o que tiver aqui, que é seu, e sai da minha obra agora, você está demitida. Me desculpe, senhor Kevin, eu não sabia que o senhor era o dono da obra. Então você não sabia quem eu era, né? E por esse motivo você se dá o luxo de poder julgar e humilhar uma pessoa dessa forma? Eu não quero saber de você aqui na minha obra. E se você não quer que eu chamar a polícia, some daqui agora, vai, sai daqui! Vai, some daqui, nunca mais você volta aqui! Nossa, eu não sabia que o senhor era o chefe. Pois é, Alisson, eu vim aqui hoje para ver como é que estava o andamento. Mas ainda bem que eu vim, cara, porque eu pude ver tudo de ruim que acontecia aqui, a forma que vocês eram tratados aqui, não tem o material que vocês precisam, mas pode ficar tranquilo que eu vou resolver tudo isso. E eu tenho uma proposta para você. Você me parece ser um cara muito simpático, gentil, honesto e tem muito potencial. E por esse motivo eu quero que você, Alisson, seja o mais novo encarregado de todas as minhas obras. Toda construção, cara, que estou fazendo com a estrutura, você vai tomar de conta, você pode contratar quem você quiser para te ajudar e eu assino embaixo. O que você acha? Nossa, é sério mesmo? É sério! Eu não estou acreditando, é claro que eu aceito. Olha, então, parabéns, tá? Seja bem-vindo ao meu time. Eu não preciso de arquiteto que trata as pessoas assim, não. Eu preciso de um cara igual você, que nem me conhecia, e ainda assim estava disposto a me ajudar. Então vamos lá, vamos lá comer o frango agora, né? Vamos lá! Eu preciso de um cara igual você, que nem me conhecia.